Boa noite. Continuando o nosso especial sobre o livro Enigma Chamado Brasil, resolvemos tratar hoje de Richard McGee Morse. O norte-americano nasceu dia 26 de junho de 1922 em New Jersey. Sua obra mais influente é intitulada de O Espelho de Próspera, na qual defende a originalidade da cultura produzida pelos países da América Latina, especialmente Brasil e México. Em 1947, visitou primeiramente Cuba e depois Brasil. Afim de obter informações para seus estudos e entrar em contato com o meio cultural de São Paulo, cidade que originou seu livro, de comunidade metrópole, uma biografia de São Paulo. É considerado um brasilianista por pesquisar sobre temas brasileiros no exterior, sendo considerado também um polêmico latino-americanista. e, infelizmente, faleceu dia 17 de abril de 2001, no Haiti. Afim de nos aprofundar no pensamento de Morse, trouxemos hoje o antropólogo Helene Abreu e nos explicará um pouquinho mais sobre esse autor. Boa noite, Helene. Mas, afinal, quem foi Richard Morse? Boa noite. Patrícia, é um prazer estar aqui. Richard Morse foi um pesquisador, um professor, que tratou temas brasileiros no exterior. Ele era um norte-americano, mas que viveu um tempo na América Latina, principalmente no Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Bom, pelo que eu vi, o Morse viveu em São Paulo na década de 40. Qual era a visão dele sobre a cidade? O Morse comparou a sociedade brasileira com a dos outros países, principalmente com os Estados Unidos, que era sua terra natal. Ele identificou a positividade do iberismo, que buscava compreender como esses diferentes valores, essas diferentes formas de vida, influenciavam no processo de metropolização. Ficou impressionado o contraste de São Paulo com as outras grandes cidades do mundo, porque ele percebeu em São Paulo um sentido comunitário, comparado aos Estados Unidos, que era diferente, que tinha uma solidão ainda, solidão americana. Principalmente entre os estudiosos e os literatos. Bom, você citou a positividade do Iberismo na formação da sociedade brasileira. O que isso significa na visão de Morse? Ele acreditava que a ausência de revoluções científicas e religiosas na Espanha e em Portugal havia moldado o modelo de Estado, o pensamento religioso e as normas de acordo com o panorama do século XVI. O que considerava, na época, então, Espanha e Portugal mais modernos do que a França e a Inglaterra. Assim, a sociedade brasileira teve sua formação estruturada de acordo com essa temática, que se antecipa ao modernismo e ao desenvolvimento das relações humanas e menos individualista, como as que tem nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. Dessa forma, o brasilianismo de Morse está presente nessa dialética entre o regionalismo e a modernidade. Um dos mais polêmicos livros de Morse é o Espanha de Próspero. Primeiramente, por que o livro tem esse título? Bom, o título do livro é uma metáfora espetacular que visa sugerir a inversão deste modelo tradicional dos Estados Unidos como um exemplo a ser seguido por todos os países da América. Bom, há também uma intertextualidade entre o título e a peça A Tempestade de Shakespeare, na qual a personagem principal, Próspero, encontra na Ilha Perdida os nativos e reconhece-os como selvagens, no mesmo modo que os Estados Unidos reconheceu as sociedades ibéricas. A ideia de que o espelho deveria se inverter mostra que Morse valorizava a América Latina e a sua formação ibérica. Ele não acreditava que o continente deveria ser um campo de experimentação norte-americano. Bom, além dos termos presentes no título, quais são as principais ideias que o autor defende nesse livro? O Espelho de Próspero retrata esse contraste presente entre as sociedades do norte e as sociedades ibéricas instaladas no sul, as quais Morse valorizava, pois elas não tinham esse modelo norte-americano, era a inversão desse modelo norte-americano de individualidade, de extrema racionalidade dos cidadãos discretos e sóbrios. Dessa maneira, a sociedade de tradição ibérica, a sociedade da América Latina, tinha uma sociabilidade aberta, mais aberta, o que daria para ter um Estado mais coletivo, um Estado que a vontade coletiva fosse possível. Bom, mas qual a relação dos modernistas brasileiros com todas essas teorias de Morse? A ideia de que a América Latina contribuiria muito para o mundo surgiu com os modernistas brasileiros como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Frei, Mário e Oswald de Andrade, os quais influenciaram muito na formação política e ideológica de Morse e deram os possíveis problemas americanos e o futuro da América Latina. Se você pudesse resumir o livro Espelho de Próximo em uma frase, qual seria? Acho que eu poderia usar uma frase do próprio Morse, que é a desconstrução americana do logocentrismo ocidental. Por fim, o que é o Brasil para Morse? Richard Morse via o Brasil através da perspectiva dos literatos brasileiros. Ele tinha uma visão do país a partir da sensibilidade poética. Ele acreditava numa cultura que projetava esforços para o futuro e, ao mesmo tempo, ele se preocupava com os caminhos que as duas Américas seguiriam ao longo dos anos. Além disso, Richard valorizava muito a tradição brasileira e a miscigenação do nosso povo. Bom, infelizmente, o nosso tempo acabou. Foi um prazer tê-la aqui, Elaine. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. O prazer foi meu. Bom, por hoje é só. Boa noite.